Hum, o cantor sertanejo Pietro Dias morre em acidente que também mata sua esposa e seu filho. Bloco Social, começando! Oi gente, o cantor sertanejo Pietro Dias morreu na noite desse sábado em um grave acidente entre as cidades de Frutal e Planura. A esposa dele e o filho do casal, de idades não informadas, chegaram a ser socorridos em ambulâncias, mas infelizmente não resistiram. De acordo com informações do corpo de bombeiros, o veículo conduzido pelo artista, que seguia sentido Frutal, teria colidido contra um caminhão que vinha em sentido contrário. O corpo de Pietro ficou preso às ferragens e o óbito foi constatado ainda no local. Pietro era super conhecido, principalmente na região do Triângulo Mineiro e interior de São Paulo. Muita gente lá aumentou esse terrível acidente. Bloco Social, tchau, tchau!